Olá, bom dia pra você. Veja agora os destaques do Brasil em dia desta segunda-feira, dia 2 de setembro. Presidente Jair Bolsonaro vai se submeter a mais uma cirurgia, desta vez para retirada de uma hérnia. Operação Verde Brasil já registra redução de focos de queimadas na Amazônia e apreende madeira ilegal na região. E veja também, começam hoje os saques do PIS para quem não tem conta na Caixa e ainda não completou 60 anos. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro será submetido a mais uma cirurgia, desta vez para a correção de uma hérnia. E as ações do governo federal de combate às queimadas continuam. Uma comitiva de ministros viaja para Belém, no Pará. Eles vão discutir preservação e o desenvolvimento da região amazônica. Vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essa comitiva vai ser coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e vai contar com outros nove ministros. Entre eles, Tereza Cristina, da Agricultura, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Fernando Azevedo, da Defesa. Além do Ibama, do Incra e da FUNAI. Os ministros vão se reunir com os governadores da Amazônia Legal hoje e amanhã. Nesta segunda, esse encontro acontece em Belém, no Pará, e amanhã, terça-feira, em Manaus, no Amazonas. O governo federal quer aprofundar as discussões com essas autoridades locais para que se chegue a soluções que equilibrem preservação com desenvolvimento. A Operação Verde Brasil está atuando nos nove estados que compõem a Amazônia Legal. No Maranhão, o governo local já informou que houve uma redução significativa no número de focos de incêndio. E em Rondônia, foram detidas 48 pessoas e 41 metros cúbicos de madeira foram apreendidos. E ontem, domingo, o presidente Jair Bolsonaro passou por exames com uma equipe médica em São Paulo. Ele vai ser submetido a uma cirurgia de correção de hérnia incisional que surgiu em decorrência das intervenções cirúrgicas pelas quais ele passou nos últimos meses. O repórter Pablo Mundim está em São Paulo e tem outras informações. Pablo, bom dia para você. Após a avaliação médica nesse domingo, aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia. A intervenção, a quarta desde o atentado contra o presidente em 2018, será para a correção de uma hérnia que surgiu no local das cirurgias anteriores. Eu devo ter submetido a uma cirurgia brevemente, mas faz parte da vida da gente. Até foi uma passagem na minha vida. Agradeço a Deus por ela e pela missão que tenho no momento. Ainda não foi confirmada a data da cirurgia. Em redes sociais, o presidente informou que deve ficar 10 dias afastado. De São Paulo, Pablo Mundim. O Ministério do Desenvolvimento Regional retomou os testes de bombeamento de água na terceira estação elevatória no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Com o reinício do bombeamento, as águas do São Francisco voltam a percorrer os canais em direção ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo norte está com 97% das obras concluídas. São 155 quilômetros de canais concretados. Foram construídas três estações de bombeamento que vão elevar a água do Rio São Francisco em 188 metros de altura, o que equivale a um edifício de 62 andares. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, disse que as obras de integração do São Francisco vão levar desenvolvimento para a região. Os dois eixos que totalizam 477 quilômetros de extensão. Essa é uma obra que já, só o eixo norte já teve um investimento que supera os 6,3 milhões, bilhões de reais. Ele já chega a 7 bilhões, o valor de investimento total. Só esse ano investimos até 200 milhões de reais. Então é uma obra que precisa ser terminada. A gente precisa fazer com que essa água seja captada lá em Cabrobó e chegue até o seu destino, dando segurança ao Ceará, à Paraíba, ao Rio Grande do Norte. Está chegando o 7 de setembro. A tradicional festa cívico-militar leva muita gente à esplanada dos ministérios. E os preparativos já começaram. Vamos então à área central de Brasília. Quem está lá é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani. Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, eu estou aqui na esplanada dos ministérios, exatamente em frente ao Ministério do Turismo, perto das arquibancadas que foram montadas para o desfile do 7 de setembro. Aqui, exatamente à minha esquerda, está o palanque de autoridades, que é onde vai ficar o presidente Jair Bolsonaro, junto com outras autoridades para esse desfile do 7 de setembro. E ainda tem equipe terminando de montar a estrutura aqui, Renata, na esplanada dos ministérios. Mas a esplanada já está toda decorada com aquelas bandeirolas em verde e amarelo. E os prédios dos ministérios já estão com aqueles pôsteres enormes afixados, destacando o 7 de setembro e destacando a Semana do Brasil. Neste sábado, foi realizado aqui na N1, que é a pista norte da esplanada, foi realizado o desfile de treinamento para o 7 de setembro. A expectativa é de que o público que vem acompanhar o desfile seja de 30 mil pessoas, mas há mais arquibancadas montadas este ano. Ano passado, havia 20 mil vagas para o público, ou seja, pode ter mais ainda vagas para quem quiser acompanhar. E quem não conseguir um lugarzinho nas arquibancadas, né, Renata? Pode acompanhar por meio dos telões que estarão afixados aqui no meio do gramado da esplanada. Neste ano, a Parada Cívico-Militar comemora os 197 anos de independência do Brasil. As atrações mais aguardadas, além dos canhões de guerra, né, os armamentos pesados de uso exclusivo, são aquela pirâmide humana do batalhão de polícia do Exército e a Esquadrilha da Fumaça, que sempre encerra o desfile fazendo aquelas acrobracias no céu de Brasília. E a Semana da Pátria começou oficialmente neste domingo, né, Renata? Lá na Praça dos Três Poderes, com a cerimônia da troca da bandeira, o pavilhão nacional. Essa transmissão foi feita toda ao vivo pela TV Brasil e a gente também acompanhou. Veja como foi. Mesmo com o calor forte e a umidade baixa na capital do país, o programa de muita gente foi ver a cerimônia da troca da bandeira, que acontece sempre no primeiro domingo do mês, na Praça dos Três Poderes. E ainda com direito de levar para casa o registro de cada detalhe. Este casal veio de Fortaleza para conhecer a capital e assistir a cerimônia. Eu via sempre pela televisão, eu tinha muita vontade de vir, né? É muito emocionante, claro, né? É um sentimento que todo brasileiro tem que ter. Essa professora veio com a turma de 14 alunos, com idade de 4 a 14 anos, para uma aula de civismo a céu aberto. E o resultado aparece na ponta da língua. É muito importante porque faz elas sentirem amor por essa nação, né? Que é o país delas também, né? E aprender a valorização da cidadania, né? E amor a essa pátria. Este mês, a cerimônia da troca da bandeira ficou a cargo da Marinha do Brasil. A banda marcial deu um show à parte. Teve até pupurri de músicas nordestinas bem aplaudidas. O grande público presente aqui é um público nordestino. E sempre que nós tocamos essa música aqui, o público gosta muito, aplaude, entendeu? E é o verdadeiro espírito do brasileiro, né? Essas músicas, onde tocar uma música nordestina, em qualquer lugar do Brasil, o povo fica feliz, né? Esse é o ponto alto da cerimônia. Ao som do hino nacional e com a salva de 21 tiros de canhão, uma nova bandeira é achada a uma altura de 100 metros. Em substituição, a antiga já desgastada pelo tempo. A troca da bandeira deste domingo foi especial. Marca a abertura da Semana da Pátria. Estamos aqui junto com uma população, junto com o povo, e hoje realmente foi muita gente que veio assistir a nossa apresentação. Fizemos um esforço especial. A cada oportunidade nós melhoramos. Um sentimento cívico muito forte em muitos momentos, apesar já com muita navegação, evidentemente que nós ficamos emocionados. E neste mês de setembro, a expectativa é de muita negociação na Câmara e no Senado em torno da reforma tributária e da nova Previdência. Quem tem as informações é o repórter Glauco de Queiroz. Olá, Glauco. Bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você, todos que nos acompanham. É verdade, a reforma tributária e a nova Previdência estão entre os principais assuntos do Congresso Nacional nesta semana. Hoje à tarde, o relator da proposta de reforma tributária no Senado, o senador Marcelo Brandão, vai tirar dúvidas sobre o texto. E esse mesmo texto será discutido amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, com a presença de representantes de centrais sindicais e de vários setores da economia. E a Câmara também deve se debruçar sobre esse assunto amanhã. Está marcada uma audiência pública na Comissão Especial para tratar desse mesmo tema, especificamente da proposta que tramita na Câmara. E voltando para o Senado, Renata, a CCJ se reúne novamente na quarta-feira para tratar da nova Previdência. Os senadores vão discutir o relatório do senador Tarso Gereissat, que foi apresentado na semana passada e que teve um parecer favorável. A expectativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é terminar a tramitação desse assunto no Senado já na semana que vem, Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, começa hoje o saque das cotas do PIS para quem tem menos de 60 anos e não possui conta na Caixa. Priscila Tereza, o Direto do Rio de Janeiro, tem as informações para a gente. Bom dia, Tereza. Bom dia, Renata. Um dinheirinho extra que sempre chega em boa hora e que deve injetar na economia mais de 18 bilhões de reais. Pode sacar quem tem até 59 anos e não possui conta na Caixa Econômica Federal. Para os que têm 60 anos ou mais e possuem conta na Caixa, os saques já estavam liberados. Tem direito à retirada quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não fez o saque. Mais informações sobre esse saque do PIS estão no site da Caixa, no endereço caixa.gov.br barra cotas PIS. E os servidores públicos podem obter informações sobre a retirada do PASEP no site do Banco do Brasil. O endereço é bb.com.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila Tereza, direto do Rio de Janeiro. E São Paulo vai intensificar a campanha de vacinação contra o sarampo para crianças de até 2 anos, depois da morte de 2 bebês. Vamos então falar com o Ricardo Ferraz. Oi, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A gente tem falado bastante aqui no Brasil em dia sobre os riscos do sarampo e a importância da vacinação para a prevenção da doença. Já foram confirmadas três mortos no estado de São Paulo em decorrência do sarampo. Um homem de 42 anos e dois bebês. Uma menina de 4 meses e um menino de 9 meses. Os bebês desenvolveram pneumonia, uma das complicações da doença. A faixa etária de menores de um ano é a mais vulnerável. E por isso o Ministério da Saúde determinou a primeira vacinação aos seis meses de idade. A chamada dose zero não exclui, porém, a necessidade de receber as demais doses. Aplicadas aos 12 meses por meio da tríplice viral e aos 15 meses por meio da tetraviral. Atualmente, o estado de São Paulo já soma 2.457 casos confirmados de sarampo. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, não ocorriam mortes pela doença desde 1997. A vacina é segura e está disponível pelo Sistema Único de Saúde em mais de 36 mil postos em todo o Brasil. A prevenção é simples, Renata. Basta uma picadinha. E por isso é importante que a população tome consciência e compareça para tomar a vacina. Ricardo, é sempre bom prevenir. Obrigada pela sua participação. E o Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima segunda-feira. Boa semana para a gente. Fique agora com imagens da cerimônia da troca da bandeira deste domingo na Praça dos Três Poderes em Brasília. O evento foi comandado pela Marinha do Brasil. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri